Esta empresária resolveu mudar completamente de vida quando se viu desempregada, com duas filhas pequenas para criar e recém-divorciada. Ela aproveitou a experiência adquirida no emprego anterior e resolveu investir em um negócio próprio. A aposta foi no setor de aluguéis de equipamentos para palestras e convenções. Eu já trabalhava na empresa anterior, eu trabalhava agenciando salas e auditório para eventos. Então eu vi que dentro de Teresina, por ser uma cidade, polo de saúde tem uma grande demanda. Muitas escolas, muitas faculdades e muitas festas. Teresina é uma cidade de muitas festas. Então o que no início era só data show, telão e caixa de som, hoje se transformou em DJ, fotografia, filmagem. À medida em que o negócio ia dando certo, ela começou a investir em equipamentos. Hoje, trabalha com filmagens, fotografia, som e iluminação e é responsável por pelo menos oito empregos indiretos. O papel dos parceiros e colaboradores são de total importância para o processo de desenvolvimento da empresa. A parceria hoje é fundamental para a ascensão do meu trabalho. Como por exemplo, o serviço de filmagem e fotografia. Nós contamos com outros profissionais, que no momento em que surge o agendamento desse tipo de evento na nossa empresa, nós já temos parceria com essas pessoas que ficam sendo responsáveis pelo momento para fazer aquele evento. A divulgação foi o diferencial. Ela investiu em placas, adesivos e até plotou o carro. Mas a qualidade dos serviços e o bom relacionamento com clientes são responsáveis pelo sucesso da empresa. A gente busca trabalhar com honestidade. Isso faz com que ele fique satisfeito, indique o nosso serviço para outros clientes e assim se forma uma cadeia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto